Já fiz as minhas compras, então agora Tô voltando pra casa Tô aqui dentro da fã pra pegar o meu próximo ônibus Pra ir de entrada Tô aqui dentro Essa arvorezinha aqui, olha Tinha lá em casa, lá na Pirataba Onde eu me criei No interior de torres Isso aqui todo dia Eu vejo na calçada, no caminho pra casa Acho tão linda Esse é o meu cotidiano É o caminho de casa Andar aqui por baixo das arvores Mesmo que seja em dia de sol É o dia que lhe dá bastante energia boa Os canteiros da rua Olha só Tem essas maravilhas Voltei pra dizer o nome Butiá Gente, isso aqui desde a minha infância Butiá Eu adoro butiá Quem não gosta Olha aqui, eu tô chegando quase em casa E a vizinha tá aqui colhendo essa vagem Gente, olha aqui Como tá com flores ainda Que coisa linda É na grade da casa dela Na frente Eu chamo de vagem torta Ela é muito saborosa E ela diz que vai me dar Ah, eu tô esperando Eu fui dar pra escola Porque ela apanhou agora Ela diz que é agora da tarde Olha que coisa bem linda, gente E é na frente da casa Olha só Olha aqui Vou filmar pra vocês Aqui tem uma no pé Não sei se consigo Não Não consegui Deixa Mas depois eu vou mostrar No saquinho Na sacolinha Que coisa bem linda Tá banando Tá tão fresquinha aqui em Porto Alegre Eu acho que vocês não fazem ideia Como ficou Essa chuvinha de ontem Deu uma refrescada Tá muito bom Olha a florzinha dela Você quer dizer que vai ter muita Muita vagem ainda pra vir Vou pedir pra vizinha me explicar Quando é aquela place que plantou Dia 15 de outubro 15 de outubro É na primavera que se planta Acho que em menos de um mês Já tá dando frutinha Ah Que uma vagem A vagem, né A vagem não deixa de ser fruto Gente, então Olha só Tô aqui com ela Tô muito feliz Muito obrigada, linda Olha só, gente O que eu ganhei A sacolinha Isso aqui eu chamo de vagem torta É esse o nome? Vagem torta, né? Ervilha torta Ervilha torta Eu chamo de vagem torta Gente, isso aqui é tão bom Na manteiga Refogadinha com azeite e oliva É de comer babando, né? Ah, que maravilha Ah, eu vou agradecer ela aqui Que maravilha Tô ganhando, gente Finalmente Cheguei Minha casinha que eu amo Olá Bom dia Tudo bem com você? Ontem Eu fiz um vídeo ontem Quando eu estava vindo pra casa Que eu tô chamando esse vídeo De cotidiano Que as coisas que a gente faz Num dia Tem que sair as compras Voltar pra casa E principalmente Quem anda de ônibus como eu Depois de encaminhar Pra chegar em casa Aquela história toda Andando o caminho Eu ganhei da vizinha Umas ervilhas tortas Que ela tem na casa dela Que ela cultiva Então Então eu vou preparar Ervilha torta Pra comer Então eu quero mostrar pra vocês Como eu preparo Do meu gosto Tá? Não me critiquem Porque vai ser do meu gosto Como eu gosto Certo? Então vamos à preparação Então, olha só Eu tô aqui com o alho cortado Eu corto bem, bem, bem Assim que eu gosto dele Bem fatiadinho É assim que eu gosto E eu vou dourar ele Bem douradinho na manteiga Aqui a manteiga Nessa porção tá bem generosa Eu gosto assim Vou colocar a panela De ferro Bem grande Porque eu gosto de trabalhar Eu não consigo Cozinhar na panela pequenininha Tem que ser Porque eu sou muito estabanada Então Bem grande Melhor E vou A panela é de ferro Tá? A panela de ferro Bem grande Eu gosto de cozinhar A panela bem grande Porque a cozinha Gente, eu vou dizer pra vocês Não é muito meu fraco Mas aquilo que eu gosto De preparar pra mim Eu sei fazer Do meu gosto Do meu jeito Já vou colocar o alho Enquanto a manteiga Vai derrependida Ela já vai dourando o alho Eu só adoro na manteiga Depois que eu vou colocar O azeite de oliva Que eu só quero E também já gosto De colocar uma pimentinha Do reino Porque eu adoro Eu já deixo dourar Junto com o alho Enquanto a manteiga Já vai derrependida Ela já vai dourando o alho E a pimenta Ela vai grudando No fundo assim Sabe? Então ela deixa Um saborzinho muito gostoso Junto com o alho E cria assim Sabe? Um caldinho bem bom Na erguilha Porque ela Ela larga Um pouquinho de líquido E hoje de tarde Eu vou cortar grama Cortar grama No meu pátio Deixa eu levantar um pouco Desse Hoje de tarde Então, né? Eu vou cortar grama Eu quero ver Se eu faço Se eu mostro isso pra vocês Porque aqui em casa Quem faz tudo Sou eu, né? Quem mora sozinha É assim Tem que se virar Então é eu que corto a grama É uma coisa que eu gosto de fazer Por enquanto ainda Eu gosto de fazer isso A hora que eu achar Que eu não quero fazer mais Também, né? Daí Tira a grama Olha, o alho já tá bem douradinho Vou tentar mostrar pra vocês aqui A cor que ficou o alho Certo, gente? Bem douradinho Assim que eu gosto Bem queimadinho, ó Agora eu vou colocar o azeite de oliva Eu desligo pra colocar o azeite de oliva Já coloco a oliva em seguidinha Eu havia desligado o fogo E claro, depois que eu coloco a esvilha Eu ligo o fogo novamente, né? É onde eu vou deixar o alho já Agora Por uns minutinhos Eu fico observando E vou deixar o alho já Como eu gosto Do jeito que eu gosto Então, agora Vou colocar Eu adoro shoyu na comida Então vou colocar um pouquinho de shoyu Desligo E vou me deliciar Vou mostrar pra vocês Olha aqui como é que fica Olha como fica bonitinho Vocês estão vendo? Agora, gente Eu como purinha Só isso Nada mais É o meu almoço Então, aqui está o meu prato servido Olha como eu gosto O alho bem queimadinho por cima, ó Assim que eu gosto Está uma delícia, gente E eu vou Almoçar Então, olha só, Neda Obrigada Olha o prato que eu fiz Tô mostrando pra Neda A vizinha que me deu Essas ervilhas tortas Gente, vocês estão servidos Eu vou me deliciar Então, eu vou encerrando Pessoal, eu vou almoçar E de tarde Eu ainda vou continuar Com o corte da grama No meu pátio Certo? Até lá Cortar a grama do pátio Olha como está grande No verão, é assim Chove A gente corta a grama É uma semana E a grama está grande Novamente Eu já estou com a máquina Em prontidão E vou começar a cortar Ela é prática Ela tem esse excesso Que colhe toda a grama cortada Depois é só colocar no lixo É uma maravilha Olha, não dá trabalho nenhum Olha como fica tudo bonitinho Eu gosto da grama cortada Tudo bonitinho Agora eu vou molhar E ganhei a minha tarde Agora então eu vou molhar É a melhor parte Molhar a grama E essa mangueira Ela vai esticando Ela fica enorme Ela só Eu coloco pequenininha Ela é toda enrugadinha Depois Quando eu enche de água Ela fica assim Igual É muito prática Depois que eu descobrir Essa mangueira Eu não quero outra Aquelas outras Tem que estar Enrolando Olha aí Ela vai esticando Ela chega a 25 metros Essa aqui Posso molhar toda a parte Pela lateral Eu lavo Eu lavo A caixa da máquina Eu guardo tudo Bem limpinho Não guardo nada Aí é o trabalho concluído Máquina limpa A caixa está limpa A mangueira já está Secando ao sol Porque ela tem um tecido por fora Já está A grama cortada Toda no saquinho E o meu pátio lindo Maravilhoso Olha só Maravilha Eu gosto de ver assim Bem limpinho Gente Ai Dá gosto de olhar Muito legal